É, pessoal, e será que a AL está voltando no último mês, subindo 115%? Alguns estão dizendo que ela vai ser a nova Ambipar. E a gente até traz a foto aqui da própria Luiz Barsi, porque recentemente ela até disse que visitou as plantas, falou sobre a fábrica, os produtos, a tecnologia. A gente sabe que eles carregam um peso importante da parte de investimento. E aqui para você entender um pouco, se você não conhece sobre a empresa, ela fabrica essas pás dos aerogeradores. É uma empresa que parece até a NASA. Tem um parque fabril enorme no norte do país, norte e nordeste do país, onde ficam as suas fontes de geração, também prestam serviço de manutenção. E aqui um pouco dentro da fábrica, parece até uma fábrica de aviões, aquelas fábricas que todo mundo veste branco, futurista, tudo muito bem controlado, com alta tecnologia. Essa empresa pertence a uma... Seu controlador é aquela família... Uma das famílias bilionárias no Brasil, a família Negrão, até como fato de curiosidade. Então é uma empresa que tem muita proficiência naquilo que faz. Quando a gente olha aqui a estrutura, dá uma olhada no tamanho da fábrica que eles têm, ampla ampliação. Até você consegue ver aqui no fundo da fábrica, onde eles colocam aqui as suas pás, o seu produto final acabado e aqui os seus galpões de produção. Recentemente, e a gente fala até infelizmente, a empresa passou aqui por um momento bem turbulento da queda das suas ações. Teve que até fazer um grupamento de 20 para 1, ou seja, 20 ações viraram uma só. Isso trouxe ainda mais para baixo o papel. A gente sabe o poder do grupamento, o que acontece, mas é a última medida que a empresa tem para diminuir aqueles solavancos e volatilidades. Então ela fez de 20 para 1, só que nesse curto prazo, quando a gente pega seis meses e volta para um mês, a empresa aqui está quase que num short squeeze, quando tem um movimento de corrida do mercado. Aqueles contratos que fizeram contrário de venda a descoberto começam a ser liquidados e a empresa começa a subir pegando aqueles preços que estavam pendurados lá no book de compra. Isso é até interessante para você como tese de estudo, depois você pode entrar até no Invest Site, ver como é que está a questão aqui dos aluguéis. Então você vem em Invest Site e você consegue saber se está tendo, vou pegar aqui a L3, você consegue ver se está tendo uma procura muito grande por posições alugadas das ações, o que pode interferir num preço de curto e médio prazo. Então você pode perceber que teve uma época que teve 57% das ações alugadas, passou esse período agora para 2%. Então ainda tem aí cerca de 3%, 3,5% de ações alugadas, o que não é muito. Outra coisa também importante que a gente pode observar aqui é em relação aos seus preços. Ela está começando a melhorar um pouco as suas margens, ainda está cotada bem abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, você vai comprar tudo isso daqui de empresa praticamente por cerca de 70% do que ela realmente vale. Outra coisa também importante, quando a gente vem aqui no próprio URI da empresa, pega aqui nos seus resultados, a gente consegue observar algumas coisas interessantes, como por exemplo aqui, olha, o prejuízo dela caiu cerca de 92%. Por quê? Porque no trimestre anterior era de 14 bilhões o prejuízo, e agora é de 3,1 bi. Os investimentos também começaram a aumentar, algumas taxas de crescimento, como EBITDA, receitas operacionais também. Ou seja, ela está saindo meio que do limbo, da lama, e já está começando a meio que se limpar. A gente consegue até ver isso daqui pelos próprios balanços da empresa. Por exemplo, aqui na página 6, vou até dar um zoom aqui para vocês observarem, dá uma olhada. A situação ainda não é aquelas mil maravilhas, mas dá só uma olhada. A receita teve uma variação de 18%, Resultados líquidos. Veja, no trimestre anterior, primeiro trimestre de 2024, era de aproximadamente aqui, vamos ver, olha, as receitas, teve um prejuízo de 41 milhões de reais. Agora no segundo trimestre, comparativo trimestre com trimestre, foi de apenas, entre aspas, 3,1 milhão. Então teve uma redução no prejuízo de mais de 90%. As margens que eram negativas em menos 8, agora está menos 0,7. Daqui a pouco começa a positivar, quem sabe. O EBITDA, que era 42,5, subiu para 70,6 milhões. Então teve uma alta de 66% e a margem era de 8,2% e subiu para 16,7, a margem EBITDA. Um aumento de 8,5. Então, quem sabe aí, os efeitos operacionais que ela tem feito, a entrada de novos investidores, a mudança também de core business, se concentrando basicamente na fabricação de paz, manutenção, enfim, possa ter resultado. A gente torce para que isso aconteça, na verdade a gente sempre torce para que as empresas, elas possam progredir na questão de gerar proventos, gerar riqueza. Outra coisa também importante que eu observei aqui é o seguinte, quando a gente desce aqui e dá uma olhada nos números, eles já começam a sair daquelas assimetrias que a gente via, aqueles números totalmente um para cima, outro para baixo. Algumas margens já começam a aparecer, conforme dissemos, já começa a ter uma certa rentabilidade positiva, precisa melhorar no ROI, mas no ROI que já está bom. A parte de geração de receita também já começa a ficar mais atraente. Por isso que está chamando a atenção de alguns investidores. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, por exemplo, vou entrar aqui no site Fundamentos, eu tenho interesse em saber se os controladores estão também recomprando as ações ou se eles estão se desfazendo. Então você vai fazer o seguinte, entra aqui no site do Fundamentos, aí você digita o ticker da ação, no caso AR3, peça para exibir, aí você vai vir aqui em dados históricos e vem em insiders para saber o que os controladores estão fazendo. E olha só que interessante, eles tradam muito as suas próprias ações, ou seja, os donos aqui, ou seja, controladores, conselheiros, parte de fiscal, os executivos e diretorias, veja como que eles tradam muito, eles compram e vendem muito estas ações. Lembrando que teve um período aqui, antes do grupamento, que as ações estavam valendo menos de um real. Mas dá uma olhada aqui, eles compraram recentemente, no mês 7, ações a R$ 5,83. Também compraram bastante, quase 40 mil ações a R$ 7,04 e também venderam ações a R$ 9,60. Então, eles praticamente aqui, vamos fazer um gráfico assim, eles venderam aqui a R$ 9,60, que estava bem alta a cotação, eles compraram a R$ 7,00 e também compraram aqui na queda a R$ 5,00. Então, eles estão fazendo bastante swing trade aqui, pelo que eu estou percebendo. Eles também se desfizeram de ações a R$ 0,58, a R$ 0,55, venderam 1 milhão de ações, a R$ 0,77, 8 milhões de ações a R$ 0,90 e compraram R$ 4 milhões a R$ 0,82. Então, é um movimento de compra e venda, compra e venda, compra e venda. Eu, para falar a verdade, não me sinto hoje confortável em entrar numa ação, mesmo sabendo que pode ter o benefício do short squeeze, ou seja, disparar quase que nem ambipar, mais de 1.000%, eu ainda não me vejo muito confortável sabendo que os controladores estão fazendo isso daqui. muito trade entre eles, comprando e vendendo e volumes altos de ações. E também, quando a gente olha aqui para essas cotações, no curto prazo, 115%, mas nos últimos seis meses, menos 16%, muito zigue-zague. eu ainda vejo muito risco aqui, mas caso você queira entrar, quem sabe esse risco aqui te gere uma oportunidade. Uma coisa que a gente não pode negar é da capacidade da AERES e a proficiência em produzir esse tipo de componente, essas pás, com uma boa gestão, especialmente parte fabril. isso aqui fica evidente no que a gente consegue aqui observar. Olhando outros resultados da empresa, a gente percebe que teve um ano que ela pagou dividendos, cerca de 2%, e depois não mais, obviamente, até pela estrutura de capital que ela está passando agora. e outra coisa também que a gente pode observar. Eu vou entrar aqui no nosso painel inteligente e quero saber se, com base em Benjamin Graham e Joe Greenblatt, se essas ações aqui estão sendo recomendadas. Então, eu vou pegar aqui o nosso painel inteligente. Lembrando que o link eu vou deixar na descrição e também nos comentários. Não é assinatura, você só paga uma vez e tem acesso vitalício. Informações sempre atualizadas após o fechamento de mercado e usa aqui lógica de preço e de captação de resultados do Google e de diversas outras fontes. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar o ticker da ação, vou pegar AR3, vou digitar e quero saber se ela está cara ou barata de acordo com Benjamin Graham e Joe Greenblatt. O que eu vejo aqui? Para Greenblatt está cara porque o retorno ainda está negativo. E para Benjamin Graham ele não consegue encontrar um preço, um valor para essa ação porque ainda ela está negativada. Então, um PL negativo fica inconsistente o dado, ele não consegue encontrar um preço justo nela. Então, nesse caso aqui, você colocaria ele lá no seu potinho de risco versus oportunidade. E aí, você tem que decidir por si só. Mas, se você quiser encontrar outras ações que já estão fundamentadas com base em Benjamin Graham e Joe Greenblatt, você vem aqui em filtros de ações baratas de Graham e baratas de Greenblatt e agora você vai ter o acesso a uma lista de ações boas e baratas como consenso, que são boas oportunidades segundo esses dois fundamentalistas aqui. Outra coisa também que eu queria falar para vocês é entre na nossa comunidade, eu vou deixar o link do WhatsApp aí na descrição e também nos comentários que a gente bate um papo, eu estou sempre postando coisas novas, notícias e atualizações de mercado, tá bom? Está começando agora a comunidade, mas a gente já pode aí crescer na questão de trocas de informações, tá certo? Pessoal, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal e também compartilhar o nosso conteúdo. Obrigado, até mais, tchau, tchau.